De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, que bom! Mais uma tarde especial aqui no nosso espaço feminino pela Rede Boas Novas. É muito bom estar aqui com você. Como é que está seu coração? Como vai seu dia? Olha, hoje eu queria meditar um pouquinho sobre o sentimento que a gente tem muitas vezes, que é o sentimento de culpa, né? Às vezes se sente culpado porque a gente comeu um pouquinho a mais. Fica uma culpa, um peso na consciência porque a gente brigou com quem ou não deu atenção suficiente para o marido. para a família, para os filhos. Às vezes a gente fica também meio angustiado com o sentimento de culpa porque não fez o melhor no trabalho ou não se dedicou o suficiente na faculdade, na escola. Mas o que eu quero dizer para você? Tenha bom ânimo. Todos os dias realmente são desafiadores. A gente nem sempre vence, nem sempre consegue fazer tudo o que a gente quer. Mas o que é maravilhoso é que sempre tem um novo amanhecer, um novo dia. Então, de repente, hoje, você não conseguiu. Mas amanhã você tem oportunidade maravilhosa de poder fazer. E viva a cada momento intensamente. Deus te abençoe. Quero convidar você para conhecer os nossos canais de comunicação na internet, nas redes sociais. Então, a gente tem o nosso site. Lá você conhece um pouquinho da nossa programação. Você pode se tornar um semeador. Pode ligar para cá também para se tornar um semeador, viu? Muita bem o seu contato, suas informações. Se você quiser participar, entre em contato com a gente. Se quiser ser um parceiro daqui no nosso programa, na Rede Boas Novas, também entre em contato com a gente. E vai lá no nosso YouTube, no canal da Boas Novas. Não é o canal do Espaço Feminino, é da Boas Novas. Lá tem todos os nossos programas também e os programas da grade. Lá no Facebook é o Espaço Feminino. E também no Instagram é o programa Espaço Feminino. Lá a gente coloca a atualização, o que vai passar, o que vai ao ar e todas as informações. Compartilha com os teus amigos, familiares e vem com a gente sempre participando e abençoando as nossas vidas. Contamos com a sua oração. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Ciúmes. É saudável ter ciúmes? Você tem ciúmes? Tem ciúmes de pessoas? Tem gente que tem até ciúmes de coisas, né? Ciúmes é bom? Faz bem? É o que a gente vai conversar hoje. Para bater esse papo aqui comigo, a Márcia Verônica, que é psicóloga e coach. Tudo bom, Márcia? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação e vir aqui com a gente, tá? Vamos conversar sobre esse assunto. A Aline Saramago, é isso? Isso. Diferente, né? O sobrenome é coach de relacionamento. Tudo bom? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Gratidão por estar aqui. Que bom. Obrigada, viu? Deus abençoe. Vamos ter o louvor com a Fernanda Cândida. Tudo bom, Fernanda? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui nesse dia com vocês. Obrigada. Fala um pouquinho do teu trabalho. Como é que tem sido? Como é que começou? Tem sido uma bênção. Já são dois anos de CD, né? O CD Nasci para Vencer. Começou assim... Foi um patrocinador, né? Que me abençoou. Deus foi abrindo as portas. Que maravilha. É tão difícil, né? Isso. É muito difícil, sim. Mas Deus realiza ações. Deus faz grandes coisas. É verdade. E aí já são dois anos de estrada, de divulgação. Deus tem abençoado. Vidas sendo alcançadas para a glória de Deus. Você vai cantar Nasci para Vencer e Deus é Fiel. Isso. Desse CD, né? É isso aí. Muito obrigada. A gente vai ter lá na cozinha o Rodrigo Augusto. Ele que é chefe, vai fazer para a gente um bolo de banana e canela. A última vez que tu viesse comigo, tu fizeste um pudim gostoso, né? É um pudim de biscoito. Gente, ficou tão macio, tão levinho, tão maravilhoso. E eu estou doida para conhecer esse bolo. E hoje o bolo de banana, o mais difícil que tem é cortar a banana. É o mais difícil dele. Não tem nada de difícil de cortar a banana. Não. É uma coisa prática. Pensa numa fruta que é fácil de levar, de comer. Pois é. E aí eu vou falar para vocês da variedade que tem dessa massa. Que a gente vai fazer com banana, mas a gente vai poder fazer com outras coisas também. Tá. Então daqui a pouco a gente vai aí. Aí você compartilha essa receita deliciosa com a gente. E aí, ciúmes é saudável? Já vou com essa bomba no nosso tema. Bom, ciúmes quem nunca, né? Eu acho que a gente conversou bastante, né? E até mulheres, né? A gente tem essa tendência de sentir ciúmes. E aí cai na pergunta, né? Saudável? Não saudável? Nem todo mundo tem esse ciúme tão aflorado, né? Tão desfuncional. Que às vezes leva realmente a pessoa a ter comportamentos que podem trazer prejuízos. E podem até acarretar no maior medo dela, que é justamente perder aquela relação, relacionamento. Como você falou, às vezes a gente tem ciúmes de pessoas, né? Um relacionamento romântico, amigos. Mas também a gente pode até ter ciúme de coisas, né? Por incrível que pareça, né? Um apego a algumas coisas. Você já viram alguma cena de ciúme em algum lugar? Já participou, assim, de ver alguma coisa assim, meu Deus? Sim, muitas vezes as pessoas mesmo gostam de provocar. Às vezes acham que, por exemplo, o marido, às vezes fazendo alguma coisa para provocar o ciúme, ele acha que isso dá uma... Dá provar o amor, dá uma apimentada na relação. É, dá uma apimentada ou é uma demonstração de amor. E não necessariamente, realmente, essas coisas estão ligadas. Porque, na realidade, o ciúme, ele está ligado a alguma insegurança. Está ligada a alguma questão mesmo que a pessoa pode entrar mais em contato para resolver. Caso isso seja uma questão para ela e para o casal. Essa questão do saudável ou não saudável é justamente isso. Se eles estão felizes, se funciona essa dinâmica de estamos bem agora. E agora, enfim, tem um momento ali que rolou um ciúme. Aí tem que dosar, tem que ver esse equilíbrio. A gente vai conversar sobre isso, então. Mas antes eu quero convidar a Fernanda para vir para cá cantar. Vamos cantar, nasci para vencer. Vamos vencer esse ciúme. Posso viver sem a direção. Revela os segredos, quero ouvir Tua voz. Passeia aqui, demorar em mim, Espírito Santo. Amigo fiel, consolador. Quando as lágrimas rolam, Tu não me deixa só. Passeia aqui, demorar em mim. Espírito Santo, transforma meu ser. Espírito Santo, vem com Tua voz. Espírito Santo, transforma minha vida. Espírito Santo, quero mais de Ti. Não posso viver sem a direção. Revela os segredos, quero ouvir Tua voz. Passeia aqui, demorar em mim. Passeia aqui, demorar em mim, Espírito Santo. Transforma meu ser. Transforma meu ser. Espírito Santo, vem com Tua voz. Espírito Santo, transforma meu ser. Espírito Santo, transforma meu ser. Espírito Santo, vem com Tua voz. Espírito Santo, transforma meu ser. Espírito Santo, transforma meu ser. Espírito Santo, vem com Tua voz. Vem com Tua voz. Espírito Santo, transforma meu ser. 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 Essa receita é deliciosa pra você. Eu falei na vez passada, né? Que você trouxe aquele pudim maravilhoso. Pudim de biscoito. E agora tá difícil superar aquele pudim, hein? Será? Tá, tá difícil. É diferente, né? Mas é gostoso. Bom, essa massa que eu vou fazer... Vamos primeiro para os ingredientes? Aí depois você mostra pra gente como é que vai ser. Vamos lá. Olha, o bolo de banana e canela. Ingredientes, 3 ovos, 2 copos, tipo requeijão de açúcar, 2 copos, tipo requeijão também, de farinha de trigo, 1 copo de leite, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó, canela a gosto e banana d'água. Aliás, a receita é bolo de banana com canela. Isso. Bolo de banana com canela. Eu falei só bolo de banana, tô empolgada com a banana. Então vamos lá? Vamos lá. Tá tudo bem? Trabalhando bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Trabalhando bem. Tô de férias agora, no momento. Mas tá aqui com a gente, obrigada. Mas sempre a gente vai fazendo alguma coisa, a gente tá aí cozinhando o capalho. Isso, perfeito. Quer conhecer mais aqui do nosso chefe? Só entrar em contato com ele, né? Pois é, tem contato lá no meu Face, que aí a gente, quem tiver interessado também que eu vá dar aula em algum lugar, é só mandar lá que a gente conversa. É, o chefe faz tudo. Isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. Como é que começa? Essa massa é muito básica, tá? Ela serve pra fazer muitos sabores. Por exemplo, eu quero trocar a banana por maçã, por pera, eu posso tá trocando, eu posso tá fazendo ela de chocolate, eu posso tá fazendo de amendoim. Então é aquela base. Bicona, assim, pra tudo. Legal. E é o que eu falei, o mais difícil é cortar a banana, porque o restante de tudo é batido no liquidificador. Então pronto, vamos na roda. Pois é. Primeira coisa que a gente vai bater são os ovos, tá bom? Uhum. E aí a gente vai bater esse ovo, o correto é bater... Fala antes de bater, que a gente não escuta. Oi? Fala antes de bater, senão a gente não vai escutar. Não, não vou bater agora. Ah, tá. A gente vai ter que bater esse ovo, tá? Em casa, aqui não, porque a televisão é mais rápida. Mas pelo menos em cinco minutos pra dar cremosidade nele, tá? Ele fica aerado, né? Ele vai subir, vai ficar aerado, e quanto mais aerado ficar esse ovo, mais fofinho vai ficar o seu bolo. Perfeito. Tá bom? Vamos lá, bater um pouquinho aí. Essa receita é ótima pra agora tarde, né? Pega e faz correndo essa receita, porque com cafezinho fica bom demais. É isso aí. Um cafezinho, um chá, um leitinho com café, né? Um chocolate quente. Aqui eu já deixei o buraquinho aqui aberto, que agora a gente vai ligar e vai tacando aqui as ordens, tá? Perfeito. Então a ordem vai ser açúcar, pra ele aerar mais, manteiga, leite, farinha e fermento, ok? A farinha eu vou tirar uma colher, por quê? Porque eu tenho que empanar essa banana pra poder colocar nessa massa. Tá? Que essa massa, ela é bem líquida. Uhum. Então, se eu colocar a banana direto nela, o que que vai acontecer? Ela vai afundar. E eu empanando ela na farinha, não. Ela vai ficar igual o meu lá, ó. Cria uma retenção, né? Isso. Ela vai boiar e vai ficar por cima. Ah, porque você quer a banana inteira. Justamente. Tá ótimo. Tá, eu não bato a banana aqui, não. Tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 Já fica cremosa, ó. Uhum. Cresceu já bastante. Tchau. Já dobrou de volume, já está bem cremosa. Agora a gente vai colocar a farinha, tá? E a gente vai batendo. Tudo na mesma velocidade? Tudo na mesma velocidade, tá? Precisa botar na velocidade muito alta. Média, né? Tá bom. Tá pronta a massa. É bom que você vai colocando devagar, né? Não coloca de uma vez. O fermento, eu não gosto de bater nunca fermento. Nem quando eu faço na batedeira, eu não gosto de bater ele, tá? O fermento, quando a gente bate muito, tende o bolo a solar. Tá, e o segredo? Será que tem batido muito fermento em cada bolo também sentado? Que, meu Deus. Eu vou misturar o fermento na massa. Vai bastante fermento, né? Isso, uma colher. Uma colherzinha de sopa. Isso. Ok. Aí eu vou misturar com a espátula. Ó, a massa é muito líquida, tá? Tá bem líquida. Pronto, tá pronta a minha massinha básica. Aqui eu coloco agora o sabor que eu quiser. Já viu alguém falar assim, ah, não vou fazer bolo porque minha batedeira quebrou. Gente, pega o liquidificador e faz, né? Liquidificador agora, né? A banana eu cortei em rodela, mas se você quiser você pode cortar em quadradinho, pode cortar em cubinhos menores. Tá? Aí eu vou colocar aqui. Agora o rendimento que é bom, ó. Rende uma forma grande assim, ou duas pequenas igual a aquela. Ah, aquela dali é metade da forma. Metade da receita, na verdade. Isso, aquela ali é metade da receita. Ó, empanei minha banana. A farinha só. Isso, só a farinha. Agora eu vou jogar a massa aqui. Ah, eu quero fazer uma receita mais funcional. Eu posso tirar um copo dessa farinha de trigo e colocar de aveia. Eu posso substituir o açúcar por mel nessa receita e aí ela vai ficar mais, mais funcional. Ó, misturei aqui tudo. Agora vamos colocar a canela. É porque vai tirando a caloria, né? É muito calórico às vezes. Se você cortar algumas... Ó como rende a massa, dá bastante massa. Pode colocar em vez da manteiga um pouquinho de... Pode cortar óleo de coco. Óleo de coco, né? Vai dar um gostinho, mas é uma alternativa. Ó, viu? Olha como fica bonita a massa. E vai dar uma cor, né? Ó, já tá mais escurinha. Linda. A canela dá realmente um sabor especial. Com banana combina super. Na verdade a canela tu pode colocar a gosto. Uhum. Tá? Aqui eu coloquei mais ou menos 3 gramas de canela. Ó, virei a massa. Aqui nosso chefe. Rodrigo Augusto fazendo um bolo de banana e canela. No liquidificador. Vou destacar isso. Pronto. Pronto. Tá pronto o bolo. Agora vai pro forno, 180 graus. A massa é líquida, então não é um bolo que assa rápido. Uhum. Tá? Então ele vai demorar em média 40 minutos, 1 hora, dependendo do seu forno. Perfeito. Tá bom? Vamos lá pro forno. A gente já tem um pronto pra gente, né? Já tem um pronto, essa aqui vai pro forno pra gente comer mais tarde. Mais tarde aqui, o povo agradece. Eu vou voltar aqui pra sala e é sempre bacana destacar que todo doce com fruta é mais rica em vitaminas, fibras e tal, faz bem, né? Então já deixa a nossa consciência um pouquinho mais leve. Eu gostei muito do louvor que a Fernanda cantou pra gente, que fala assim, né, do Espírito Santo pra trazer a paz, pra transbordar. A gente falando hoje do nosso tema é sobre ciúmes, se é saudável ter, eu acho que o ciúme ele tira a paz, né? É uma das coisas que gera, um dos resultados de quem vive o ciúme, passa pelo ciúme, é que você fica sem paz. Então, não é saudável, né, viver sem paz. Acho que essa resposta é bem clara pra gente. Na clínica o que a gente faz é justamente tentar trazer a paz de volta, né, pra pessoa, pro relacionamento, se ele continuar. Mas é justamente isso. Acho que todas as emoções negativas, não saudáveis, né, o ciúme disfuncional pode ser uma delas, justamente leva a gente a comportamentos que não tem tanta motivação real, né? O que eu vou colocar aqui é, o que que é, seria um ciúme saudável, porque na verdade acho que nem é ciúme, é de repente um cuidado, um zelo, né, uma atenção, é uma proteção, porque às vezes acontece alguma coisa que você viu uma mulher chegar mais perto do seu marido e não chegou só uma vez, chegou vários. Então, assim, conversar com o marido, meu irmão, esquecido, tem que ter cuidado, né, isso daí é um cuidado, é um zelo. Agora, a ciumenta, ela faz o que em uma situação dessa, por exemplo? Nossa, assim, o ciúme, ele é o quê? Ele tá envolvido com alguns sentimentos que justamente tiram a nossa paz, né, com medo, com ódio. A Bíblia fala que ira, né, a ira, a pessoa se ira. Sim, porque a gente se sente ameaçado com alguma situação nesse sentido, né, e esse ciúme pode levar a coisas muito extremas, né, a gente vê casos de agressão física, inclusive, bastante agressão verbal. Às vezes a mulher, ela acusa o parceiro, às vezes ela acusa a pessoa que tá às vezes sim se insinuando, às vezes acusa o marido por ter olhado. Tem pessoas que se preocupam pra onde que a pessoa está olhando, né, aquela coisa, né, fica preocupado cuidando do olhar da pessoa. A pessoa também perde um pouquinho do limite, né? Porque fica controladora. Da situação, cria um caos, uma situação tão agressiva, às vezes tão grave, né? Que acaba e destrói esse relacionamento, né? Tem uma frase típica do ciúme, que é, eu tenho ciúme de tudo aquilo que é meu e daquilo que deveria ser, né? Então a pessoa ciumenta, ela tem muito essa noção de que o outro é dela, né? E portanto ela tem que fazer, o outro tem que fazer as coisas que ela acha correta. Ou deixar de fazer as coisas que poderia ameaçar essa relação, né? Então quando a gente fala de posse, realmente... Eu vi um exemplo de uma mãe que não queria deixar os filhos saírem de casa. E eles já estavam com planos de ir um para Florianópolis, outro para São Paulo. E ela estava preocupada, porque ela estava com muito ciúme e era real. Eu saí de casa e ela queria saber como é que ela conseguia controlar isso. Esse sentimento de posse, os filhos são meus, eu vivo para eles, eles têm que viver para mim. Como é que faz para controlar esse... psicologicamente, né? Essa relação. Normalmente a pessoa tem uma percepção de que, por exemplo, no caso que você trouxe, os filhos saírem de casa, né? É como se para onde eles fossem, talvez na cabeça da mãe, eles fossem encontrar uma outra mãe que fosse muito mais interessante que ela e que fosse substituir ela nessa relação. Então o ciúme é a pessoa... Ou então perder aquele relacionamento, né? Parece que nunca mais ia viver, ia ficar sozinha, o medo de estar só. Acaba você ficando assim, se protegendo nessa realidade do hoje estar, né? Uma coisa que você falou há pouco, é muito saudável, né? Estar começando a perceber isso, senta com a outra pessoa, né? Conversa, né? Abre o coração. É importante, né? Como é que vai ser isso? Vocês vão para lá, você vai para São Paulo, para o Fianópolis, quanto tempo em quanto tempo a gente vai se ver? Vocês vão me ligar, né? Eu acho que tipo, mostrar a necessidade de ter esse contato. É necessário também. Você não vai lá, eu não vou deixar. Já não é legal. E fica um peso nos filhos, né? Com certeza. Tem que deixar eles viverem, crescerem. Essa privação da liberdade individual, dos filhos, às vezes dentro do próprio relacionamento amoroso, ou quaisquer relação, isso limita muito e traz esse sentimento de ódio. Às vezes o filho começa a querer sair de casa, justamente por conta desse comportamento da mãe. Em vez de trazer para perto, afasta. Isso. Interessante. Então é muito complicado. Assim, a gente pode perceber como que isso funciona e se trabalhar internamente, essa mãe pode se trabalhar para que ela perceba que ela não pode controlar o outro. Ou às vezes, no caso de um relacionamento amoroso, o controle dela tem o limite da liberdade do outro. É, verdade. Quais são as causas de um ciúme patológico, né? Que é doentio, por exemplo. Normalmente ele se origina justamente por uma percepção da pessoa, uma percepção um pouco distorcida, né? A gente costuma dizer que o ciúme doentio, esse mais exagerado, ele não encontra evidências na realidade. É tudo imaginação, é tudo criação. E aí é justamente aquilo. A pessoa vai imaginando e aí por ela imaginar, ela acredita que aquilo é real. E aí ela começa a desenvolver esse tipo de comportamento que sufoca, que prende, né? Mais de posse. E como vocês colocaram ainda há pouco, pode levar, sim, ao fim desse relacionamento, os filhos saírem de casa. Porque é sufocante, né? É. As pessoas não conseguem conviver com uma pessoa assim. Pode durar um tempo, mas acaba, como você falou, afasta. Existem algumas coisas que eu acho interessante destacar uma pessoa que é ciumenta. Essa pessoa, ela pode não se amar? Porque ela pode achar que ela não é tão interessante assim, por isso ela fica com medo de perder? Tem uma questão que, como a gente está falando de uma distorção na percepção, ela não só percebe o outro, né? De uma forma tão ameaçadora que não seja, mas ela também tende a se ver como menos interessante, como menos mãe, como menos atraente, né? Então, de fato, ela tem uma percepção dela mesmo diminuída, não tão real. Uma mãe não vai deixar de ser mãe, a relação não vai acabar porque um filho vai morar em outra cidade. Mas, para ela, aquilo é muito claro, porque pode ser que ele encontre outras coisas que vão substituir o lugar dela. Então, passa muito por isso, né? De perceber uma ameaça como mais ameaçadora do que ela talvez seja, mas, ao mesmo tempo, se perceber menos interessante, menos atraente, no caso de um relacionamento amoroso, do que a pessoa realmente é. Traumas de um relacionamento podem gerar esse tipo de ciúme? Por exemplo, eu já casei, e aí meu marido me abandonou, então, agora, pode ser que aconteça de novo, né? Uma repetição disso, esse medo pode gerar? Pode gerar, os traumas, eles causam justamente essa repetição até que a gente compreenda, até que a gente se reconecte com a nossa essência. Eu adoro falar de essência, é isso que você falou do amor. A gente tem uma essência que é boa, que envolve sentimentos positivos e valores, como liberdade, o próprio amor, empatia, por exemplo. Enfim, diversos valores que é interessante a gente conhecer. Se faz parte da gente, de alguma forma, também é importante a gente reconhecer que, sim, a gente tem medos, e o medo de perder é um deles, mas, como foi colocado, a gente saber lidar com isso, porque, afinal, o que a gente estaria perdendo? O outro é nosso? É uma posse, assim? Ele é um objeto e, hoje em dia, a gente tem objetificado muitas coisas, o mundo, essa nossa sociedade de consumo. Tanto é que você tem ciúme de objetos também, né? Não, isso aqui tu não pega, que é meu, hein? Não, isso aqui até aqui pode, mas, olha, não vai mexendo, não exagera. Então, assim, e no caso que vocês contaram da mãe, às vezes a mãe esquece dos seus outros papéis na vida, o papel dela como profissional. Às vezes é uma mãe que parou de trabalhar e que, às vezes, sim, ela se divorciou, então, ela, às vezes, se esquece como mulher. E aí ela fica focada na vida dela só ao filho. E aí não se abre para outras possibilidades de papéis que ela pode desenvolver na vida, como amiga, como, enfim, outras áreas de atuação, né? Que faz parte. A ausência de ciúme pode gerar um sentimento de que não se é amado em alguém? Existe isso? A ausência de ciúme? O ciúme, por isso que eu gosto de separar, né? O ciúme, ele é nosso, né? Faz parte da nossa essência, sentir, né? Parece que a pessoa não liga, a pessoa não procura, não quer saber onde que está. Como é que fica esse equilíbrio? Como é um relacionamento saudável? Como é esse relacionamento saudável? Eu acho que o relacionamento saudável, né, é sempre baseado no diálogo. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, ciúme não tem que ter, tá, não tem que ter. Mas e aí? Então, como é que eu tenho que viver? Tem aquele ciúme que a gente faz, que às vezes é um charminho, né? É interessante também, né, olhar por esse lado. Mas o ciúme, de fato, ele pode chamar a atenção para a pessoa de que fato está acontecendo, de alguma coisa realmente está ameaçando. A gente vai abordar de uma outra forma. Mas ele pode servir como um alerta num relacionamento amoroso, por exemplo, de que pode estar havendo alguma interferência, vamos dizer assim. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para ver como é que a gente deve se relacionar de forma mais saudável e cuidar do nosso coração para não arder em ciúmes. Não sai daí. E o que a palavra diz a respeito de ciúmes? Olha só aqui, lá em Gálatas 5, 19 a 21 diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, iregoísmo, dissensões, facções, inveja e aí por diante. Então a gente já vê que é uma coisa que realmente a nossa carne, já dizia Paulo, o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu acabo fazendo porque a nossa carne milita contra o Espírito. Por mais que a gente tenha consciência, eu sei que é errado, mas bate uma insegurança, um medo, aí você se protege de alguma maneira e às vezes é assim, igual um gatinho assustado e se ira por conta de um ciúme. Então a gente já viu, a gente já comentou aqui que não é saudável, não é bom ter ciúme, mas como é que a gente faz para tratar isso? Porque a gente sabe que, como a gente falou, da patologia, realmente o ciúme doentio, como é que se trata isso? Como é que cuida desse sentimento? É curioso, porque normalmente a própria pessoa que sente o ciúme, além dela não perceber que ela está com esse sentimento e que pode trazer consequências ruins para a vida dela e para o relacionamento, ela também não percebe que isso é um comportamento que precisa de alguma ajuda. Às vezes os amigos, o próprio parceiro, a mãe, os filhos, sinalizam isso para ela, mas como ela está com pensamentos um pouco distorcidos, ela vai refutar. Então acho que o primeiro passo para iniciar esse tratamento é a própria pessoa aceitar... Tomar consciência. Tomar consciência de que ela está realmente precisando de mudança. Até porque se não tem nada concreto, se é tudo aquilo, é fruto da imaginação dela, então ela tem que observar nesse diálogo, gente, não aconteceu, não é assim, tem provas de que não foi, e ela permanecer nisso, então a gente encontra um quadro patológico. Sim. Como é que faço esse tratamento? Então, às vezes ela percebe quando tem um fim de um relacionamento que muitas vezes o outro, por se sentir sufocado... Ela já foi no limite, né? E ela não entende, porque ela fez de tudo para manter aquele relacionamento. E era por isso que ela estava daquele jeito. Então, justamente, essa consciência é o primeiro passo e ao longo do tratamento, a pessoa precisa se empoderar, empoderar, digamos assim, encontrar aquilo que é de valioso, de bom dentro dela, para que ela consiga, ah, eu realmente sei que eu sou plena e que se eu for me relacionar com o outro, é para somar, é para a gente se relacionar e melhorar. Às vezes isso pode ter uma essência, uma raiz, uma coisa muito da infância, muito mais profunda, que se ela não encontrar, talvez ela não consiga nunca se libertar disso, né? Às vezes de um abandono, de um pai, de uma mãe, como a gente começou, né? Sobre um trauma. É importante ela buscar tudo o que ela passou para se encontrar e ver a razão? Então, depende da abordagem da pessoa, né? Eu trabalho com presente e futuro. Então, assim, o que ela está sentindo nesse momento e como que ela quer se sentir? Então, a gente vai construir esse caminho. Eu não abordo tanto, não aprofunda tanto o que aconteceu no passado, embora a gente ressignifique, porque se está doendo agora, é uma questão presente. Então, não é totalmente do passado. Então, a gente consegue trabalhar com questionamentos, né? Para que a pessoa mesma perceba, nossa, realmente, é ilógico isso que eu estou pensando. Não faz sentido. E eu posso pensar de uma forma que vai me ajudar, que vai ajudar os meus relacionamentos e que vai me fazer mais feliz. E realizar. Eu achei interessante uma frase, a pessoa falou assim, eu estava pesquisando sobre o assunto, e aí o psicólogo falou assim, olha, quando você achar que você está perdendo alguém, pense que ele está perdendo você. Não é aquela pessoa que tem, ela sabe o valor dela. Olha, eu não estou te perdendo, não. É você que está perdendo a oportunidade de viver comigo. Olha, né? É uma pessoa muito confiante para falar isso, né? Seria mais ou menos aí ela se encontrar, onde é o lugar dela, que o que é dela é... Ela não vai perder, assim, esse medo. Como é que eu consigo gerar esse relacionamento saudável, esse equilíbrio nisso? Eu costumo dizer que o casal, o relacionamento, ele é sempre 50%, 50%. Às vezes a mulher tem algumas crenças de que eu sou responsável pelo sucesso do meu casamento. Ela é responsável talvez por 50%. Nunca assumir a responsabilidade total. Apesar de que cai entre nós as mulheres, brincadeiras à parte, a gente sempre tende a querer trazer para a gente a responsabilidade, mas a gente tem uma responsabilidade parcial. Achei bacana você falar isso. Por exemplo, nesse diário, eu vou dizer, amor, olha, o que me prejudica, o que gera esse mim, o gatilho para esse ciúme, é quando você não segura na minha mão, quando a gente está andando no shopping, né? Vamos dizer, é uma situação. Poxa, sempre que a gente sair na rua, segura na minha mão, que assim eu vou ter certeza que você está comigo. Seria mais ou menos isso. Se não for importante para ela, e não for tão difícil para ele, que ele possa suportar fazer esse pequeno gesto. E que é normal, né? Dá, se me enamorou. Pode ser um caminho, sim. Mas como a gente está... Encontrar, de repente, esses gatilhos é uma... Sim. Eu trabalho muito parecido com a colega, né? Olhando sempre o presente e o futuro. A gente sempre trabalha com metas, como é que a pessoa deseja se sentir, né? No final do tratamento, né? E, obviamente, como a gente estava falando, é uma via de mão dupla, né? São relações. E aí, por conta disso, a gente estabelece pequenas... Pequenas metas emocionais, comportamentais, mas, principalmente, metas ligadas à forma dela pensar, à forma dela encarar uma situação onde possa ser um gatilho de ciúmes, né? Como é que ela vai se colocar à frente a essa situação? Até mesmo que, se não acontecer, como é que isso se comporta, né? Sim. Entenda que ele não segurou na sua mão, mas ele te ama. Ele não segurou na sua mão porque estava com pressa, porque não dava. Olha... Estava com duas sacolas na mão, pesadas, as compras. Por que você não segurou a mão dele? Aham, é. A iniciativa... Porque esperar a sua atitude dele, não ter também essa iniciativa, é ótimo. Quando você se firma como pessoa, quando você fala aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você tem esse direito de conversar. Eu acho que, dentro de relacionamentos, não é nem que eu ache, né? Eu vejo que falta diálogo, diálogo de uma forma que a pessoa realmente coloque aquilo que ela sente, que ela pensa. Às vezes a gente fica com medo de falar, e se o outro, e se... Não, mas você pode falar. É justamente para isso que existe a comunicação, o diálogo é para resolver os problemas. E quando a gente fala dessa questão, né? Você falou, poxa, é um perde-ganha, quem... enfim, né? Um relacionamento a dois, ou eu acredito que todos os relacionamentos a gente está se somando, não é? A gente geralmente fala aqui que é... A palavra de Deus diz, né? Que a gente deve fazer o outro feliz. Quando a gente espera muito que alguém faça a gente feliz, a gente vai se frustrar, né? Porque ninguém tem essa capacidade. Mas a gente, se a gente... No que a gente tem doar para outra pessoa, o que eu posso contribuir, né? Vai fluir de uma forma muito mais leve, espontânea e saudável. E por que os dois não podem ganhar? Quando eu me dou... Os 50% do que ela falou, né? Quando eu me dou e quando eu recebo... Das duas formas a gente está feliz, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, porque só eu faço, só eu me esforço para a relação. Mas ela faz por ela também. Ela não faz para o outro e para o relacionamento. Ela faz porque ela se sente bem agindo daquela forma. Eu acho interessante também, uma coisa que eu acho bom destacar, é que o ciúme é bem infantil, né? Para essa criança, é meu, não, é meu. É uma disputa, né? Em casa eu tenho um de seis, a Sara e a de quatro. E eles ficam assim, eu falei, gente, mas para que isso? É uma disputa. Eu falei, não, é de todo mundo. Senão ninguém vai ficar com ninguém. E aí o psicólogo, ele até destacou, é um sentimento muito infantil, né? Parece que você não tem argumento. Uma criança não tem. Mas melhorar esse sentimento, né? É a questão de maturidade? Eu acho que também passa... Amadurecer as emoções? Eu acho que a maturidade passa muito por a gente aceitar que nem sempre a gente vai ser tão perfeitinho quanto a gente acha que a gente é e admitir também que o outro não vai ser tão perfeitinho como a gente gostaria que ele fosse. E nem a gente é o centro, né? Exatamente, né? Eu acho que quando a gente entende que a gente não perde valor, mesmo que a gente tenha alguma pequena falha, e isso vale para o outro também, quando a gente aceita que o outro pode ter pequenos deslizes, eu acho que a vida fica mais leve. A gente consegue ter mais assertividade na forma de conversar, de conduzir uma relação, seja ela qual for. Tem histórias inspiradoras. Por exemplo, a Ana, na Palavra de Deus, ela chorou, ela chorava e ela queria muito ter um filho, né? Porque ela acreditava que, tendo um filho naquela época, naquela realidade, na cultura, ter um filho mostrava que você era abençoada por Deus e tudo. E aí, então, ela tem, e o mais lindo de tudo é que ela entrega para o Senhor, né? Senhor, eu vou criar a Ele até uma certa idade, e depois eu te entrego. Isso é um exemplo lindo, né? Da Palavra de Deus. Eu acho que a Palavra, ela nos influencia muito, para a gente entender um pouquinho da gente, dos sentimentos, ver outras realidades, e aí a gente melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, né? Porque é um desafio. Já pensou em entregar um filho? É um desapego, né? Esses estímulos que você falou, né? De enfrentar uma situação desapegando daquilo, vendo de uma outra maneira. Então é o caminho para a gente se desvencilhar desse Senhor. Tomara que seja. Eu acredito que sim. Sim, sim. E é porque às vezes as pessoas pensam, ah, não, eu vou esperar, o tempo vai passar, eu vou aprender, uma hora eu vou mudar. E por que ela não faz alguma coisa para mudar? Isso requer um esforço, então. Um esforço e às vezes sim um especialista para ajudar. Por que não? Se a gente vai no médico, se a gente vai no dentista, se a gente vai... Abre o coração para um pastor, para um amigo, né? É necessário. É importante. E estar aberto para ouvir o que aquela pessoa vai te orientar, né? Porque muitas das vezes a gente tende a... A verdade dói. A verdade dói. E como você falou, mudar requer esforço, né? Então por mais que o psicólogo, o pastor, né? Um amigo, próximo, alguém da família, faça algumas orientações, se a pessoa não conseguir enxergar isso, ela vai ficar bastante resistente, né? Vai talvez invalidar o discurso de todo mundo e continuar com o pensamento dela. Um dos exemplos que eu falei da Diana, né? Mas Jesus foi aquele que se doou por nós, né? E era o filho de Deus. Deus entregou. Então assim, aprender um pouquinho com Deus. Entrega. Entrega ao Senhor. E confie nele. Porque eu tenho certeza que assim como Jesus também depois foi, e não foi egoísta, deixou o Espírito Santo como você cantou na música muito bem. Quando você não consegue, o Espírito Santo consegue por você. Porque ele, o fruto dele é o domínio próprio, né? É a mansidão, é a paciência, é a bondade. Então tudo vem dele. Então sim, a carne milita contra o Espírito, mas eu creio que o Espírito é mais forte do que a carne. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então vamos confiar, orar. Acho que também é uma forma muito bacana de a gente se conhecer. Orar. O que eu tenho feito de errado? O que eu posso fazer de bom? Como é que eu posso amar melhor, né? Porque às vezes a pessoa tem um conceito de amor distorcido. Porque recebeu um amor distorcido, né? Então assim, poxa, eu não quero repetir o que a minha mãe fez. Onde foi que ela errou? Qual era isso? O que me prejudicava? E aí então, ter uma vida mais saudável. Nossa preocupação é essa, né? Levar para você essa boas novas. A esperança, o Senhor é contigo, você não está só e nós estamos aqui também para te ajudar. Não sai daí, Deus abençoe. Olha, eu não estou sendo ciumenta não, tá? Mas o bolo, não sei se eu vou deixar as minhas contadas para o bolo. Tu deixa? Na verdade, tu que tem que dividir, né? Não, eu divido, eu divido, eu não sou ciumenta, né? Vamos praticar a partida. Também divido, gente, esse tema delicioso com todos vocês. É isso, né? Pensa assim, né? Divida, compartilhe, leve a vida mais leve para poder você ter paz, viver em alegria e amor. Hoje aqui no Espaço Feminino nós falamos sobre ciúmes, ser saudável. Não, não é. Não é saudável. Porque tira a nossa paz, gera a ira e tudo isso é obra da carne que possamos viver no Espírito, buscar no Senhor, sobretudo, sempre buscar ajudas de especialistas, amigas, queridas e aí eu tenho certeza que você vence, viu? Se você tem vivido assim, vamos vencer juntos. Vamos lá? Como é que é? Aí o bolo... Aqui a gente já está com o bolinho assando, né? Isso, aqui já está assando. Conta para a gente ver como é que ficou esse bolo. Vamos ver como ficou por dentro. A textura, como é que fica a massa, né? A canela fica bem massinha. Para quem quiser colocar ainda mais capricho, pode decorar com aquela canela também, né? Está aí, ó, bem fofinho. Serve aqui para a gente. Está aqui, dá para ver os pedacinhos da banana, né? Essa daí eu cortei quadradinho. E é ótimo você não ter batido no liquidificador porque perde a fibra. Sim. Assim não, a gente tem ela inteira. Tudo bom, tudo bom. Perfeito. Bom, eu quero agradecer aqui as nossas convidadas. Muito obrigada, Márcia, pela sua presença, viu? Obrigada pelo convite. Foi um prazer passar. eu vou dividir com você essa importância, ó, a psicóloga aqui no Rio de Janeiro, se quiser, entre em contato com ela, né? E conversa um pouquinho, abre o coração, que é muito bom. É importante, obrigada. Quero agradecer a Aline também, que é coach de relacionamentos. Obrigada, viu? Obrigada. Deus te abençoe. Continue também trabalhando. Então, aí as informações delas, a gente compartilha tudo, né? Oh, coisa boa. A Fernanda também? Obrigada. Vai cantar? Gente, Deus te abençoe. Amém. E eu quero agradecer aqui, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado a vocês mais uma vez. Maravilhosa. E a gente tem tempo hoje para comer, para se deliciar. Já pode chamar música? A gente vai de boa música, mas antes quero mandar um beijo para você. Muito obrigada por estar aqui na Boas Novas. Continue nos assistindo. Temos antenados, uma programação super abençoada para você, tá? Não sai daí e continue compartilhando o Senhor Jesus através da Boas Novas. Vamos ouvir uma música abençoada? Tchau. 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 Tchau.